Caminante circulante Caminante circulante Caminante circulante ante o circular e fim do pé, ante pé, pelo mundo, pelo que lhe resta ser Por mim, por ti, para encontrar outros afins a lidar, outros sims a escolher, outros sons a tocar De mim para você, sou eu, de mim para você Sou eu, de mim para você, sou eu, de mim para você Não há longe, nem perto, ou certo, errado é não errar Também o erro que conserto, concerne meu caminhar Distância é o nome disto onde se anseia chegar Quem espera sempre alcança ou se cansa de esperar Pongo-me a caminhar Caminante circulante Caminante circulante Caminho do mundo até o olho do nada, do nada o caminho até o olho De tudo, de tudo, de novo, do mundo, do fundo, um buraco Equico,squeco заяв Pro olho do mundo, do nada o caminho, da頃ue de tudo o caminho, de novo Se mudo não calo, se falo sow pouco, foco desse ato que afeta no todo que afeta no todo, que afeta no todo que afeta no todo e o fato é que tudo começa de novo dá ovo para o vinho e do ninho para o ovo o fato é que tudo começa de novo, dá ovo para o vinho e do ninho para o ovo para o olho do mundo, do nada, caminho daí, olhos e tudo, caminho de novo o mundo não cabe, se fala o socorro caminho do mundo até o olho do nada caminho do mundo até o olho do nada para o olho de cada mundo tem caminho até o olho do nada caminho, caminho, até o olho do nada caminho, caminho, até o olho do nada caminho de tudo caminante circulante caminante circulante caminante circulante avante no esquiral caminho sei que não sigo sozinho, somos tantos a conhecer temos tanto a completar fragmentos de saber com única ação com única ação com única ação com única ação, comunicação comunicação, comunicação, comunicação comunicação, dom, dever, compartilhar de mim, para você, sou eu de mim para você, sou eu de mim para você, não despeço peço que só me deixe ficar se de coração aberto é certo, sempre hei de chegar pois pequeno é tempo e curto o mundo nada faz parar, e se tudo é movimento nada é num só lugar bom nome é a caminada caminante circulante caminante circulante caminante circulante Obrigado.